Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal e queremos nesse momento trazer para vocês o curso de incesação ao grego do Novo Testamento. É um curso bastante interessante, onde nós vamos estudar um pouco sobre a língua grega e também ir aprendendo mais e mais para conhecer a revelação de Deus no Novo Testamento. Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Pristirana do Brasil. Se você faz o curso pela nossa plataforma, seja bem-vindo. Se você está fazendo o curso pelo nosso canal do YouTube, seja também bem-vindo. Se você desejar contribuir, nos ajudar com alguma oferta, está aí o nosso pix ao lado na tela, é o número do nosso celular e também o QR Code para você fazer a sua doação através do QR Code. Ok? Muito bem. A nossa aula número 1 vai tratar do histórico e alfabeto. Em termos do histórico, nós vamos trabalhar a questão das línguas indo-europeias, a língua grega, a língua helenê, no grego, é um idioma indo-europeu que surgiu na Grécia por volta de 1500, da chamada antes da era cristã, ok? O proto-indo-europeu era uma língua muito antiga surgida aproximadamente por volta do ano 3000 antes da era cristã, sendo igualmente a origem dos seguintes grupos linguísticos. O indo-irariano, o persa, o avéstico, o medo, o sânscrito, o eslavo, que envolve ali o búlgaro, o esloveno, o sérvio, o russo, o polonês, o tcheco, o báltico, que envolve lá o letão, o lituano e outros. O ítalo, que é o osco, o ímbrio, o latim e por aí vai. Temos a família germânica, que envolve os alemão, o holandês, o sueco, o inglês. A família céltica, que envolve o gauleso, o gaélico, o britânico e outros, o albanês, o armênio, entre muitas outras ramificações linguísticas que nós conhecemos, derivam aí da língua grega. Na listagem abaixo consta alguns exemplos de vocábulos que são cognatos, que são cognatos na língua grega. Então, a seguir aí, o vocábulo, nós temos aí a palavra abismo, abissos, anjo, ângelos, base, perestal, bases, Deus, céus, Jerusalém, 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 César, imperador romano, Kaiser, mãe vem de Mater, pai vem de Pater, pedra ou rocha vem de Petra, ungido vem de Cristos e ora vem de Rora. Aqui você tem o latim ao lado, então são as três línguas que nós vemos aqui, a língua portuguesa, onde deriva e a língua latina. Os períodos de formação da língua grega. Veja, a língua grega é conhecida desde a sua antiguidade. Ela passou por vários períodos de formação, de modo geral, são identificados cinco períodos na história da língua grega. Esses períodos são importantes para se destacar a evolução da língua grega ao longo do processo da formação do próprio idioma grego. Então tem o período formativo, vai do ano 1500 a 1900 a.C., 1500 a.C., 1900. Você encontra nas obras de Homero, Elia da Odisseia, uma variação de dialetos nesse período formativo. No período clássico vai do ano 900 ao ano 330. O padrão é o padrão clássico da língua, a língua de fato é a língua clássica. O dialeto, que é a fonte do próprio idioma, o dialeto ático, que vai ser a fonte do idioma. Eu tenho o período helênico, que é um período muito interessante. Esse período helênico vai do ano 330 ao ano 330 da chamada antes da era cristã. Eu tenho aí Alexandre o Grande, como o grande promotor desse período helênico. Eu vou ter aí a base para o grego coenê a partir dessa perspectiva. O grego coenê começa com esse aqui. Aí eu vou ter o texto bizantino, o grego bizantino e o moderno, que são os dois que estão juntos. Então, no primeiro caso, eu tenho o ano 330 a 1553. E aí depois eu tenho, do século XI em diante, eu vou ter aí a chamada grego formativo moderno. Então, eu tenho o bizantino formativo. Essa ênfase aqui, essa escala sintética dos períodos, ela mostra que a língua foi desenvolvendo, foi crescendo, foi chegando ao status que ela possui hoje. Agora, o grego coenê. Veja, o grego coenê vem do grego coenê. Aí, no período de 330 a 330, este dialeto grega é conhecido como coenê ou também como grego helenístico. O vocábulo grego coenê significa comum ou profano. E o dialeto que leva esse nome é caracterizado por ser uma língua coloquial comum, sendo conhecida pela maioria dos falantes da língua grega no período dos domínios gregos e romanos, abrangendo desde o tempo de Alexandre Magno, no quarto século antes da era cristã, até o tempo de Constantino Magno, no quarto século, no período da era cristã. Então, morfologicamente, o vocábulo coenê é a forma feminina do adjetivo coenós, comum, profano, puro ou imundo. O grego coenê era uma linguagem coloquial simplificada, inclusive popular, dos períodos helénicos e dos períodos romanos, sendo considerada como língua geral pelos habitantes de tal época. Era falado desde o Alto Egito até a Besopotâmia, ao Atomar do Mediterrâneo e por aí vai. Suas aízes são calcadas em vários dialetos gregos, mas principalmente no dialeto ático. Existem igualmente vocábulos vindos do dialeto jônico, presentes no léxico, e alguns no dialeto dórico e outros raros no dialeto eólico. Além das unidades lexográficas propriamente gregas, existem também, da mesma forma, itens que são colocados para expressar a sua fluidez. Esses itens lexacais de procedência hebraica e aramaica sendo presentes também no léxico, na sintaxe, na gramática. Palavras de origem latina, palavras de origem copta, palavras de origem persa, estando presentes no léxico. O grego coenê pode ser caracterizado pela tendência à simplificação. É uma língua que quer ser simples. A nivelação, a maior clareza da morfologia e da sintaxe, por meio do uso de proposições que esclarecem o texto. Uma outra característica peculiar é o aumento de neologismo e a entrada de vocábulos de origem estrangeira na língua grega coenê. Os escritores do Novo Testamento grego representam parte da população do Oriente Helenístico que empregavam o grego mais ou menos fluente como língua de interlocução e comércio lado a lado com a língua materna. Então, eles tinham a língua materna e empregavam o grego para comércio ou para alguma conversa formal. Os autores do Novo Testamento não eram articistas, por assim dizer, não seguiam lá o idioma ático, né? E não empregavam a língua da literatura grega clássica, porém, Lucas e Hebreus apresentam traços literários mais refinados, baseados no ático. Durante o período bizantino, que vai de 330 a 1453, e do domínio do turco sobre a Grécia, que vai de 1453 até 1852, o coenê continua a ser usado como língua literária arcaizante, né? Uma língua bem antiga literária. Desde meados do século XI, uma língua coloquial se desenvolveu separadamente, tornando-se o dialeto demótico, ou chamado grego moderno, dando a minha palavra demótique, né? Tornando-se, assim, a língua oficial da Grécia no século XX. Então, o demótico é a língua oficial da Grécia. E aí chegamos aí agora, o alfabeto grego, ok? O alfabeto grego é uma questão bem interessante que a gente pode estudar aqui, o alfabeto grego. Na primeira coluna, você tem a forma maiúscula, depois o nome da letra, a forma minúscula e o som que ela representa. Eu tenho o alfa, como em pai, o beta, como em boi, o gama, como em gato, o delta, como em dia, né? O epsilon, como em até, o zeta, o zeta, como em zebra, o eta, o eta, como em feliz, o teta, o teta, o teta, como em toes, o iota, como em polícia, polícia, o kappa, como em kiko, o lambda, como em l, né? O let, o ben, como em homem, o ni, o nu, como em net, o xi, como em taxi, taxi, o ômicron, como em óleo, o pi, como em pipa, o ro, como em ronda, o sigma. O sigma tem duas formas, a forma que acontece no final de uma letra, é como se ela tivesse o nosso s aqui no minúsculo, está vendo? E o sigma, nessa forma, quando ela aparece em qualquer outro lugar, né? No final da palavra, é essa forma, em qualquer outro lugar, é nessa forma, ok? O tau é o nosso, como se fosse o y, ou o y é como se o u, tu, como ti, pi, y, né? O ti, né? O ti, eu vou ter aí como o ph, o f, como escrevemos gráfica, como gráfica, né? O que eu tenho o CH como em BAC, o PSI como em psicologia e o ômega como em NOTE. Ok, então você tem aí o alfabeto grego. Adicionais sobre o alfabeto e a pronúncia que a gente precisa considerar. Primeiro que as letras gregas possuem duas formas, maiúsculas e minúsculas. É claro que no período do Novo Testamento eles foram inscritos em maiúsculas ou unciais como geralmente os acadêmicos usam o termo. Então você tem aí maiúscula e minúscula na língua grega. A letra sigma possui duas formas, três formas. A forma maiúscula, que é essa forma aqui, a forma minúscula. A forma minúscula, que é esta aqui, que é a fórmula minúscula inicial. Em uma palavra temos a forma minúscula final, que é esta forma aqui. Esta forma só ocorre no final de uma palavra. Algumas letras possuem uma forma parecida com as letras do nosso alfabeto. A saber. Então eu tenho aqui o alfa maiúsculo, o alfa minúsculo parece com o nosso A. O beta, o beta parece com o nosso B. O epsilon, o beta aparece com o nosso E. O iota aparece com o nosso I. Porém, existem também letras que só aparecem com letras do nosso idioma, mas sana, e não são suas correspondentes em nosso idioma. Ok? Então, são palavras que são letras que parecem, mas que não são correspondentes. Por exemplo, o eta maiúsculo parece o nosso H, está vendo? Parece o nosso H, mas ele é o E fechado na transitação portuguesa. O ni, ele tem o ni, que é que faltou colocar o ni, é o N maiúsculo aqui. O N como se fosse o N. Ele parece o nosso, o nosso, tem um N maiúsculo aqui que parece o N, mas não é, né? E também aqui no minúsculo ele parece o nosso V, mas ele é o N em português, está bom? E eu tenho aqui o Rho, está vendo? O Rho que parece o nosso P no português, mas ele é o nosso R. Ok? Então, cuidado para não confundir as letras com as letras do nosso idioma. Muito bem. A questão da pronúncia aqui, né? A letra gama, antes de gama, k, k, si e ki, pronuncia-se como um N. Ok? Entre os outros casos, a letra gama se pronuncia como um G, como em gato, e não como G, como em girafa. Então, seria G, né? Muito bem. Então, vamos lá. Os exemplos são esses aqui. Você lê, aqui você tem dois gamas, o primeiro você vai ler com um som de N. Angelos, mensageiro. Aqui, ó, salpix, né? Salpix, né? Não, você tem que prestar atenção aqui também, não. Salpix, né? Salpix. E a palavra ergon, está vendo? Ergon, ergon. Está vendo? O som aqui é um som de G mesmo, G de gato. Ok? Muito bem. Terceiro, acentuação e outras questões da gramática grega. Ok? Se você está gostando dessa aula, você compartilha esse conteúdo com outras pessoas que acham que você, você acha que podem aprender alguma coisa, ter uma aula introdutória sobre a língua grega, é bem importante. Isso se você quer ajudar o nosso ministério, faça sua adoção através da nossa chave PIX que está aí ao lado. Ok? Seguindo aqui. Acentuação e outras questões da gramática grega. Veja, a acentuação que nós conhecemos na língua grega, temos três acentos interessantes. O primeiro acento agudo, que parece com o nosso acento mesmo agudo. Diáconos, 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 Servente, Cosmo, Cosmo, Mundo, Universo, né? O acento grave, que parece com o nosso acento grave também. Exemplo, Tó-Liton, Tó-Liton, a pedra. Tó-Téon, o Deus, né? O acento circunflexo, que é uma curvinha aqui, um acento bem em cima, circunflexo que temos. Então, Doron, Doron, Dom, Presente, Pnuma, Pnuma, Espírito, Sopro, Iá. Veja, no grego bíblico, o acento agudo aparece na sílaba tônica, nas três posições finais de um vocábulo sobre vogais ou de tongos, como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A língua grega também trabalha com essa estrutura. O acento grave aparece somente na última sílaba de uma palavra. Este acento substitui o acento agudo em palavras oxítonas, que aparecem no meio da frase, quando são seguidas imediatamente por vocábulos que possuem acento agudo. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui a expressão Cairo-Logos, Cairo-Logos e a palavra No grego bíblico, a palavra é classificada de acordo com a sua acentuação. Por exemplo, oxítona, levo acento agudo na última sílaba, Cairo-Logos, momento. Paroxítona, levo acento agudo na penúltima sílaba, Cosmos, mundo. Proparoxítona, levo acento agudo na antepenúltima sílaba, Apostolos. Apostolos, está vendo? Um perispomena, um perispomena, leva o acento circunflexo na última sílaba, como nós vemos, Legô, ela está, o acento agudo está aqui, Legô. Uma próperispomena, leva o acento circunflexo na penúltima sílaba, Glossá. E uma barítona, não leva acento na última sílaba, de Cairo-Logos. Ela é barítona, o som está lá embaixo, mas ela não recebe acento no final. Muito bem. Seguindo aqui. Acentuação e outras questões da gramática grega ainda. Os espíritos ou aspiração. Algumas gramáticas a gente usa o termo espíritos, outras usam o termo aspiração. Espírito brando ou aspiração branda. Esse sinalzinho aqui, pelo lado de cá, está vendo? Quando ela está sobre a palavra, não altera nada sobre a palavra. Aner, homem. HP, HP, amor. Espírito áspero, aspiração áspera, é esse aqui. Quando ela está em cima de uma palavra, de uma vogal ou de uma consoante, sempre intercede com uma H na leitura ou na transitoração. Harmonia, tem o som do H, do H, do inglês, né? Então, harmonia, né? Ruder, né? Ruder, água. Rudo, aliás, desculpa isso. Rudo, né? Hidó, o Hidó. Hidó. Água. A minha palavra é hidrômetro, né? Hidrômetro, hidômetro, né? Hidra, né? Hidro. Por aí vai. Deve se lembrar... Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Deve se lembrar que se uma palavra começa por ditongo, o espírito é colocado sobre a segunda vogal. Se a primeira vogal aparecer em letra maiúscula, o espírito é colocado antes da vogal. Então, pontuação comum. Ponto final. Ponto final, no grego, é como se fosse no português. Seós, tá vendo? Ponto final. Teós, Deus. Ponto e vírgula, dois pontos e ponto de exclamação, é representado por esse sinalzinho aqui, tá vendo? Te, Deus, aqui também na exclamação. O ponto está representando a exclamação. Ponto de interrogação, é como se fosse o ponto e vírgula do português, tá vendo? Teós, Deus. E a vírgula é como se fosse no português também. Teós, vírgula, Deus. Os ditongos, no grego, eu vou ter o encontro vocálico ai, né? Então, é ai, cai, né? E mais, é inai, ser. Aí, ei, tá vendo? Ei, blepeim, blepeim, né? Blepeim, 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 blepeim. V, grafeim, grafeim, escrevi. Enquanto o vocálico rolo, oi, né? Poiel, poiel, faço, logoi, palavras, né? Enquanto o vocálico, a mais y, ao, tauta, istis, amauros. Amauros, amauros, não claramente visível. Amauros, né? El, é a palavra aí, né? Pisteosam, ou episteosam. Episteosam, creram. Anquistetos, né? Aqui, ó. Anquisteltes, anquisteltes, parente mais próximo. E o conto vocálico, ômicron mais y, u, né? Dulos, dulos, servo, servente, escravo. Tuto, tuto, isto. Então, nós temos aí, tongos. De tongos com espírito brandos, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, é ai, airo, airo, levanto. Ayom, ayom, século, época. Ei, ei-mi, sou. Ei-que, sem causa, futilmente. Oi, oikonos, oikonomos, oikonomos, mordomo, administrador, né? Oikos, oikos, casa, família. Au, auto, auto, aqui. Aqui, ó. Austeros, né? Austeros, austero, né? El, el-dia, el-dia, tempo bom. El-labês, el-labês, voto, temente a Deus. Aqui, el, tá vendo, ó? El-xeten, el-xeten, fui crescido, né? Aqui, ó, el-feten, el-feten, fui alegrado, né? E aqui, u, novamente, ur-an-ós, ur-an-ós. Urias, urias. Muito bem. Agora, com espírito áspero, né? Então, tem aqui, encontro, encontro vocálico, ai, o de tongo, né? Ai. E aqui, eu vou ter rai, tá vendo? Rai. Raima. Raireses. Uma escolha, uma ideia, né? Rai. Rais. Um. Ris. Aí. Rais-te-que-in. Rais-te-que-in. Permanecer, ficar em pé. Rói. Rói-os. Qual? Róis-de-potê. Rói. Róis-de-potê. Tum. Né? Qualquer. Rui. Rui, tá vendo? Rui. Rios. Filho. Rios-te-sia. Adoção. Aqui, Rau. Rau-te-sia. Rutai. Estas. Réu. Réu-isco. Encontro, acho. Réu-do. Durmo, repouso. Rêu. Réu. Réu-ramen. Encontrei para mim. Réu-rena. Réu-ra. Sequei. É, sequei. E, né? Réu-rena. Réu-na. É, u. Rú-tós. 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 Ró-tós. Né? Então, no caso, este. No segundo caso, assim, este, deste modo e de tal maneira. Agora, vamos lá. Acentuação, né? E questões da gramática ainda. A classificação das vogais. As vogais breves, a gente tem o épsilon e o ômicron. As longas, nós temos o eta e o ômega. As breves ou longas, é o alfa, o iota e o y. Ok? A classificação das consoantes. Elas são mudas, labiais, culturais, dentais, líquidas e similantes. Então, as surdas são a pi, o pi, o k, é o kappa, o tau, o men e o zeta. Sonoras, é o beta, o gama e o delta, o ni e o xi. As piradas, o fi, ki, o tsi, o rô e psi. Ok? São as classificações das consoantes. E aí, vocabulário 1, você vai ter aí a palavra rô, rê e tó, que é um artigo, né? Categoria, aí o e a. O cai, conjunção adversativa, e também autós, autós, autê, autô. Adjunto pronominal, próprio mesmo, adjetivo pronominal, né? Utós, tá, utós, tá, utô, né? Que aqui é pronome, né? Aula, autós, autê e autô. Dé, partícula, porém, é em preposição. Em mim é um verbo, era, eu estava, alegou, verbo, dizer. E remés, pronome, vós. Prática de leitura, ok? Vamos ler esse texto aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Bíblos, Gnésios, Jesus Cristo, Riu, da Iuide, Riu, Abraão. Abraão, agenessem, te, Iaz, Isaac, de, egnosem, tom, Jakob. Jakob, de, egnosem, tom, Iwadam, Iudam, Iudam, Kaitus, Adelfus, Autô. Iudas, de, egnosem, tom, Fares, Kaitus, Zara, Ectes, Tamar, Fares, de, egnosem, tom, Esrom. Esrom, de, egnosem, tom, Aran. Aran, de, egnosem, tom, Aminadab. Aminadab, de, egnosem, tom, Naassom. Naassom, de, egnosem, tom, Salmão. Salmão, de, egnosem, tom, Boés. Ectes. Hakab, né? Hakab. Boés, de, egnosem. Então, você tem aí o texto de Mateus, capítulo 1, verso de 1 a 5, nesse texto. Prática de leitura. Aí, para a gente ir treinando. Ba, be, be, bi, bo, bu, bo. Gá, gué, gu, 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 da, dé, de, di, dó, du, do. Vamos ver até agora. Dizá, dizê, 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 dizô, 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 dizô. Tá, sé, te, ti, tó, tu, tu. Kata. Ká, gu, 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 gu. Lâmbida. Lá, lé, lê, li, lo, lu, lo. Má, mé, me, mi, mó, mu, mo. Vamos pro Lí agora. Na, né, né, ni, nó, nu, no. Ksi. Ksa, kse, ksi, ksi, kso, ksu, ksu. Upi. Pa, pe, be, bi, po, bu, po. Aí, o ho. Ká, ké, 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 khi, kó, kuh, kô. O sigma. Sá, sé, si, si, só, su, so. Tá, 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 té, te, ti, tu, tu, tu. Fi. Eu tenho fi. Fá, fé, fi, fi, fo, fu, fo. Ki, né, aí, cá, ké, 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 kí, kó, kuh, kô. Si, sa, sé, si, si, só, su, so. E agora, vamos transliterar aqui, né. Aqui, vocês vão transliterar essas palavras da seguinte maneira. Kairos, Oikia, Eirene, Logos, Basileos, Onoma, Babilon, Agatos, Sarke, Sarkes, Psique, Eikei, Semeion, Agros, Etnos e Aner. Aqui, eu tenho lá a transliteração dessas palavras, ok? Vamos lá, a transliteração dessas palavras. No primeiro, gol. No segundo, gato. Terceiro, lobo. Quarto, época. Quinto, ermita. Sexto, abacate. Sétimo, paradede. Parade, é, paradede. Parade, desculpe, parede. Parede. Leopardo, leopardo. Leopardo. Luz. Alfacê. 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 Eco. Carne. Boneca. Elite. Elite. E sapato. Pronto, é isso aí. Então, nós estudamos aí a língua grega com vocês. Valeu. Amo. !